Bom, agora nós vamos começar a entrar no sonar e mostrar como é que se grava o teclado, o som do teclado no sonar. Dificilmente as pessoas têm uma dúvida, né? Vocês têm um PSR em casa e só usa tocando algumas coisas, mas não grava, né? Então eu vou ensinar a vocês como é que grava o teclado no computador. Vamos abrir o sonar. Se vocês não têm sonar, tem outras DAWs também. Tem o Ableton Live, tem o Pro Tools. Tem alguns, pode pesquisar na internet que tem alguns DAWs que é muito legal. Recebi na box também. Depois eu vou mostrar a vocês como funciona. Eu vou só no sonar para mostrar como grava, tá? Abrindo ele, eu vou fechar aqui. E vamos em editar, preferências. O dispositivo dele já está indicado aqui. Agora vamos lá no dispositivo MIDI. Vamos aqui digitar o cable. Informando que a placa Bering já foi detectada. A gente tem que deixar conectado, já clicado, né? Eu costumo deixar, apesar que nós não vamos usar o MIDI por enquanto. Mas eu deixo então habilitado, tá? O teclado saída e entrada. Eu aplico aqui, tá? Deixo já... E agora vamos fechar. Vamos abrir um arquivo novo. Projeto em branco. Vamos dar OK. Tem que estar em tudo, né? Aqui não em R, barra S. Não pode estar. Vocês tiram e botem tudo, tá? Adicionar uma track. Vocês podem clicar nesse botão. Se não houver, vocês clicam do lado direito do mouse. Vocês podem inserir a pista de áudio por aqui. Quando aparecer aqui, a gente aponta. Aqui vem na pontinha. Apareceu uma cruzinha. A gente clica e arrasta para baixo. Para podermos visualizar melhor aqui as configurações. Vamos configurar a porta. Eu deixo essa porta aqui explicando que eu tenho uma mesa de som virtual. Tá? Essa mesa de som aqui. Eu posso manipular melhor para as minhas gravações também. E... Então já está configurada a porta. A primeira voz se bota na esquerda. E a segunda é Master bota já como estéreo. Já eu vou selecionar aqui para gravar. Já está aparecendo aqui. Eu já vou tocar o teclado. Já apareceu aqui, ó. Ele já na altura. Já está no limite. E agora a gente pode clicar aqui para gravar. O metrônomo está aqui ligado. Esse metrônomo aqui já está ligado. Na gravação. Se vocês não quiserem, como eu fiz aqui, ó. Nós clicamos no lado direito do mouse. Em cima dele. E abrimos aqui para desabilitar. Se vocês querem o metrônomo para a gravação, para ajudar vocês no tempo, deixe na gravação. Ok? E eu costumo desabilitar, só para fazer a demonstração, eu vou desabilitar a gravação do metrônomo para não atrapalhar aqui. Então eu aplico e fecho. Depois eu vou mostrar a vocês como a gente configura o metrônomo, né? Do tempo e tudo mais. Então vamos começar. Eu vou aqui para gravar. A gente pode apertar a letra R. A letra R. Ou a gente pode clicar no botão ali, né? Nesse botãozinho. Para gravar. E vamos começar agora, né? Então clicamos aqui. Opa, desculpe. Clicamos no mouse normal, né? Isso. A gente aperta a tecla espaço, terminando aqui uma gravação. Só uma demonstração, para ver como é feita essa gravação, né? Muita gente tem dúvidas de como gravar um instrumento no sonar, né? Tanto no sonar como no ProTools. Tanto no ProTools. Nós podemos gravar. Então aí apertamos a tecla W. Para que essa indicação vá para frente, né? Então vamos lá. Apertamos aqui a tecla W. Ela retorna para a gente poder ouvir, né? Aí nós vamos tocar, bater a tecla de espaço. Para reproduzir o som. A tecla de espaço. Ou então apertamos o botão para, né? Parar. Então, essa era uma das dúvidas que estão sendo tiradas hoje, né? Muitos amigos meus queriam entender como usar o PCR, né? Às vezes o teclado é tão, assim, inferior, tão, assim, obsoleto. Alguma coisa que a pessoa acha que está muito, assim, um teclado de brinquedo, né? Aí, às vezes, o som não sai perfeito. A gente tem como melhorar. Então, com o computador, nós podemos melhorar. Nós temos essa tecnologia em nossas mãos para a gente ser bem usado, né? E eu mostrando para vocês que não é difícil gravar com um instrumento. Podemos aqui no Sonar, nós podemos criar várias pistas. Tendo em vista que é necessário que vocês tenham uma placa de áudio. Eu indico essa Bering de quatro canais. que vocês podem gravar separadamente as pistas, a voz, o teclado, o saxofone, o violão. E tudo isso fica uma coisa, assim, bem organizada, entendeu? Bonitinha. E o Sonar, ele dá essas ferramentas todas para a gente trabalhar. E no próximo tutorial eu vou mostrar a vocês como usar o contact, usarmos outros tipos de timbres, de teclados caríssimos, que podemos usar também e transmitir um som melhor do nosso teclado. Às vezes, um teclado muito inferior ao PSR-650. E nós podemos aqui realizar vários sons. Então, até o próximo tutorial. Tchau, tchau.